Venha pra cá que eu anuncio a vocês a presença e a participação do Marcelo Schmidt, que é tarólogo e numerólogo. Bem-vindo, meu querido, ao nosso projeto também. Bem-vindo à revista. Excelente manhã, excelente semana e que venha um agosto de saúde, sorte e sucesso. Ah, você falou muito bem. Tamo de volta. Você sabe que o mês de agosto, especialmente, não é muito bem visto, né, Marcelo? Muita gente tem aquela ressalva com agosto, dizendo que é um mês de não muita sorte. Pra mim já tá sendo justamente o contrário, gente. O Revista Voltando ao Ar já é a maior sorte do mundo pra nós, não é verdade? O que você pode dizer sobre esse agosto de 2020? A gente tem um panorama bacana pela frente? Um agosto de 2020 de reinício, de retomada. O mundo vai... o trem do mundo começa a retomar a sua atividade e claro que há preocupação, claro que todo esse acontecimento, nós estamos fazendo parte da história, é preciso reiterar isso, estamos fazendo parte da história do mundo. Nossos bisnetos, tataranetos, vão estudar esse momento mundial. Sem dúvida. É um momento de aprendizado, de aprendizado global. É um momento de teste, teste de confiança, de atualização, de entendimento, de valorizarmos a ciência, de valorizarmos a medicina, de buscarmos aí maior cuidado com relação à higiene, com relação a hábitos, com relação à espiritualidade. É muito importante sabermos aí que estamos tendo muita morte, estamos passando por um momento muito difícil, muito complicado, é uma pandemia e é importante buscar a espiritualidade, a visão espiritualizada da vida e do momento. Porque esses espíritos, perispíritos, almas, que vão desencarnando nesse momento, nessa fase de pandemia, precisam também de socorro espiritual. Então, a importância de cuidar da espiritualidade nunca esteve tão alta na história mundial. E a nossa vibração também, eu acredito que muda muito, né, de acordo com o que a gente vai enfrentar. Se a gente ficar acreditando que vai ser um mês difícil, que vai ser um momento difícil, tem tudo para se concretizar. Então, se a gente mudar essa vibração e acreditar que coisas melhores virão, as coisas acontecem, né, Marcelo? A vibração é do enfrentamento. Estamos vivos e é isso que mais importa. As perdas financeiras estão acontecendo, é verdade, não dá para tapar o sol da realidade com a peneira, não é essa a minha proposta também. É preciso encarar os fatos, é preciso buscar a mudança, buscar alternativas, né? O mundo está mudando com a pandemia. Eu acredito que, do fim ao cabo aí, nós estamos tendo um momento de força muito grande. A vibração da retomada, da recuperação é muito grande. É a reação, a reação do ser humano de enfrentar problemas, de olhar para novas perspectivas, de buscar novos caminhos. O trânsito diminuiu nas grandes cidades por conta do home office. As empresas já falam em manter o home office, né? Então, a gente já tem uma mudança nesse sentido. E a gente está aprendendo a viver de novo, né? A questão da limpeza, ela se torna hoje uma necessidade incrível, imprescindível. Então, a gente vê esse crescimento também, né? Porque não é só a pandemia. A pandemia vai passar, nós vamos superar. Acredito, tenho fé, seguimos na luta com força e fé. E vai ficar aprendizado, né? Os desafios vêm para o aprendizado, né? E para melhorar. Então, eu acredito que no fim de tudo isso, teremos um mundo melhor. Com golfinhos por aí. Com certeza, os animais invadindo. E o que é muito bom, né? Bom, vamos falar da energia da semana, então? A lua para essa semana, qual é e o que ela traz? Temos lua cheia. Lua cheia de boas intenções, de esperança, de retomada, de recuperação. Quebrando aí a questão do agosto, mês de má sorte. Não, não está sendo. Este agosto está sendo importante para a retomada, né? Países abrindo praias, se abrindo, aviação voltando a operar com mais voos e tal. As pessoas voltando, claro que com todo cuidado, claro que com a devida atenção que é preciso ser dada ao momento. Mas a gente vê um período de retomada. Já não vê mais tanto desespero, já não vê mais tanta aflição, já não vê mais tanto confinamento. E a lua cheia ajuda a gente a sentir isso? A lua cheia ajuda muito, a lua cheia vai fazer subir essa energia, vai fazer subir esse astral, vai elevar, vai iluminar, vai clarear a noite escura da pandemia e da dificuldade. O anjo do dia qual é? O anjo do dia é o merriel. O merriel nós temos na cor verde também, a vela colorida pode ser acesa, a vela verde pode ser acesa. Mas se você não tem a vela colorida ou a vela verde, pode acender a vela branca que carrega todas as cores, escrever o nome merriel na vela. Com H, né? É, merriel com H e consagrar ao anjo merriel. Vem dos arcanjos, a cor verde, colorido e branco estarão aí favorecidas, o verde com muita força e o salmo 32 é o salmo do anjo merriel. Tá certo. Vamos tirar uma cor pra semana, então? Uma cor específica. Que não seja a cor do anjo, que a gente também pode carregar e a pessoa pode escolher qual cor que ela acha mais interessante, né? O que ela goste mais, inclusive, pessoalmente. Vamos lá, o que o tarot diz? O amarelo. Amarelo. A vibração do amarelo, esse verde do anjo com o amarelo do sol, o branco favorecido. Aqui nós temos a energia do sol, o arcano 19 do tarot, falando do entusiasmo, falando da motivação, falando das coisas voltarem aí a clarear pra todo mundo. Que assim seja. Vamos combinar que não podia ser outra cor, né, gente? Nosso estúdio todo em amarelo, essa semana, realmente já começa com excelentes vibrações e a gente todo em sintonia, né? Vamos tirar mais uma carta, que aí a gente vai saber qual é o anjo, o santo ou o orixá do dia ou da semana, segundo o tarot, tá bom? Pra gente acompanhar também. Eu gosto desse baralho grande. Esse baralho qual que é, Marcelo? É o Giant Hide and Wait. Ele é lindo. Dá pro pessoal em casa ver direitinho. Aqui. Nós temos o arcano 16, a torre, confirmando o sol lá atrás e falando da necessidade de reestruturação, de reequilíbrio, de reavaliar bases, de construir o pilar da amizade, da boa espiritualidade embaixo dessa torre e de procurar manter a cabeça no lugar. O orixá, santo e anjo, voltando o arcano 19, o sol, que foi a primeira carta tirada, temos a energia de Oxaguiã, Jesus Menino, temos a energia de Oxalá, Oxaguiã e Beijis, São Cosme, São Damião e Doun, e temos a vibração da cigana, de Santa Saracali e do povo cigano. Muito bom. Muito bom. Não, tripla proteção com o sol, cor amarela, verde, branco e o colorido, se quiser fazer uma mescla dessas cores é bom, mas atenção, né, essa torre não sai à toa, ela vem pedindo a necessidade do distanciamento, do uso de máscara e de todo o cuidado. O entusiasmo está aí, é pra renascer, é pra buscar a vitória, é pra ter motivação, é pra ter entusiasmo, mas é pra manter os devidos cuidados naturalmente. Fica à vontade, meu amor, vamos fazer as previsões então dos signos? Fica à vontade agora pra escolher qual tarot iremos utilizar. Ah, temos três opções, me conta quais são elas. O Marcélia, o Radiante, o Rider-Waite e o Mitológico. Marcélia, é esse aqui. Marcélia. Aham, esse é o? Radiante, Rider-Waite e o Mitológico. E esse é o Mitológico. Ah, eu acho que eu vou no Mitológico. Vamos. Pode ser? Vocês concordam, gente, em casa? Bom, se não concordarem, pra próxima semana vocês pedem o qual vocês querem, que a gente faz aí uma enquete, tá bom? Vamos começar com os arianos então. Primeiro signo do Zodíaco. A gente vai tirar uma carta pra você do signo de Ares e vamos ver como é que vai ser a sua semana. Bom dia, Ares. A gente tem aquela, ah, a basezinha ali. Vamos colocar pro pessoal conseguir mostrar direitinho? Pega pra mim, por favor. Isso, essa pecinha. Aí a gente coloca aqui, o Toninho consegue mostrar. Temos qual carta para Ares? Ares, a força e a proteção de São Jorge, a energia de Ogum, caminhos abertos na espiritualidade, tudo seguirá muito bem, tudo seguirá com força e com fé. É preciso ter rédeas nas mãos, seguir o trajeto, a trajetória, com bastante otimismo, com planejamento, com coragem. Siga adiante com força e fé, Ares, no amor, reaproximações amorosas, possíveis aí. Muito, muito, a caminhada afetiva de Ares será de vitórias e no trabalho e nas finanças também temos o progresso e a prosperidade. Tá certo. Uma boa semana pra você, Ares, muito bom. A carta não volta então, né? Não volta, não. Então vamos tirar uma carta agora para o signo de touro, vamos ver como é que vai ser a sua semana. Para touro, temos a roda da fortuna, o arcano 10 do tarô. É uma carta boa, Marcelo? É uma carta que fala, na questão espiritual, ela pede o equilíbrio dos chakras, ela pede a necessidade de orar, meditar. E o grande conselho dela, siga o seu destino, touro, siga o seu destino, não interrompa o giro da roda da sua vida. Aceite, aceite as coisas que o destino lhe impor nessa semana, haja com leveza, com tranquilidade, siga o rumo do destino. Deus operará mudanças na sua vida, terá golpes de sorte, sorte imprevista no trabalho, terá bom giro de capital nas finanças e no amor, altas emoções. Ai, que medo, olha o coração. Gente, que bom, né? Agitação, ansiedade e fortes emoções, prepare-se. Que delícia, muito o Taurino adorou essa notícia. Agora vamos falar com os geminianos. Gêmeos. Como é que vai ser a semana dos geminianos? Gêmeos. Estamos com a força e a proteção de Ibeges, São Cosme, São Damião e Dom Um. Os caminhos também estão abertos para os geminianos. O grande conselho do tarô é deixar acontecer naturalmente. Deixe a vida te levar, geminiano, geminiano. Não tenha medo, arrisque um pouco mais. Criatividade no trabalho, ousadia nas finanças, é preciso ter pés no chão, na parte financeira, mas a gente vê chances de lucros inesperadas também e sorte em jogos também. Olha! No amor, evolução, revolução, amizade, alegria, novidades. Ai, que delícia. Acho que geminiano gostou, hein? Dessa previsão e dessa carta linda que saiu, muito bom. Vamos começar com os atendimentos então? Olha, nada mais justo do que o primeiro atendimento ser para ela, a presidente do nosso fã-clube que está aqui com a gente, Mariana Pereira Pucci. Estou com a sua pergunta aqui na tela, dia 18 de março de 86. Ela está querendo saber como serão as férias e o retorno ao trabalho. Como ela se chama? Mariana Pereira Pucci. Ela é de 18 de março de 86. Para a nossa Mariana... Mari Pucci, carinhosamente falando. Conduza tudo com muito amor, com muita alegria. É preciso buscar o prazer, pôr amor naquilo que faz e nos momentos de decisão, pergunte a esse cara que bate do lado esquerdo do seu peito, pergunte ao seu coração e tome a decisão com alegria e prazer. Não tenha medo de ser feliz. Ame-se em primeiro lugar e seja amada. Espalhe o amor e a alegria. momento de boas opções, de escolhas, aonde a decisão deve ser tomada pelos designios do coração. Maravilhosa. Então, dizer para a Mari espalhar o amor, eu só pedi para ela continuar a fazer o que ela já faz, porque ela dá tanto amor para a gente aqui todos os dias. Então, um beijo para você, boa sorte, minha linda e obrigada por tudo, tá bom? Vamos continuar com o atendimento ou voltamos para o signo, direção? Vamos mais um, tá bom. Amanda Rodrigues da Costa, ela é de 20 de outubro de 2002, ela quer saber se ela vai conseguir um emprego ainda este ano. Opa, Amanda, vida profissional. Amanda Rodrigues da Costa, ela é de 20 de outubro de 2002, gostaria de saber se irei conseguir um emprego ainda este ano. Consegue sim, consegue um emprego sim, é preciso agir com alegria, é preciso agir com movimentação. A sua ação será decisiva, vontade e ação. Gente, o arcano 1, primeiro arcano do tarô, o mago, ele pede a vontade e a ação em primeiro lugar. Que a nossa telespectadora querida aí saiba, saiba dar movimentação à sua vida, saiba desenvolver as suas habilidades com criatividade, com alegria, use as ferramentas que você possui. Não é para esperar pelos outros, levante, haja por você e a vitória lhe sorrirá. A viagem de mil léguas, o passo mais importante, é sempre o primeiro. É sempre o primeiro, com certeza, na direção certa, que bom. Um beijo, Amanda, obrigada pela participação. Vamos voltar para o signos? Vamos. Agora é vez de falar com os cancerianos, nós, cancerianos. Como será que vai ser essa semana, essa minha primeira semana de trabalho, de volta ao programa? Estou aqui na expectativa dessa carta também, Marcelo. Então, para os cancerianos. Para os cancerianos, cancerianos, cancerianos. Vamos a isso, câncer. A galera toda. Olha o arcano 8, a justiça. Aqui, para o signo de câncer. Momento de proteção. Quem é que protege o canceriano? Quem protege câncer? Ora, nós temos a energia de São Miguel Arcanjo, do Arcanjo Miguel. Nós temos a energia de Xangô, Caô, Cabicilê. Nós temos a energia de São Pedro, São João e São Jerônimo. Olha que bom. A semana do canceriano será de ajustes, papéis, documentos. É preciso ter rigor, agir com ética. No dinheiro, a boa administração lhe trará lucros. No trabalho, é preciso ter ética. E no amor, no amor, é preciso colocar um pouco mais de senso de responsabilidade na relação, agir com neutralidade e com imparcialidade. Se a coisa estiver fria, calma, né? Tenha calma, tenha equilíbrio. É o momento de seduzir usando a inteligência. Tá bom. Gostei do recado. Boa semana para você, canceriano. Vamos falar com os leoninos agora? Leão. Vamos ver que carta sai para leão. O signo de leão. Nós temos aqui para os leoninos o arcano 13, a morte. Uma semana de transformação. Uma semana onde os leoninos devem fazer tudo com desapego. A mente desapegada será importante. Saber dizer não a quem mereça ouvir não será importante. É um momento profissional de reciclagem, de finalização, de transformação. Um momento financeiro que pede muita economia da sua parte. Possíveis perdas podem ocorrer, mas não se esqueça. Vão-se os anéis, ficam-se os dedinhos. Isso é o que importa. No amor, erotismo, sensualidade, a coisa vai estar quente para o signo. Ah, leonino, aproveite esse momento. Então, que coisa boa. Boa semana para vocês. Vamos falar com o virgem agora? Aos virginianos, que a carta diz para a semana deles. Nós temos o arcano 11, a força. E aqui, a nível de espiritualidade, a força e a proteção de Oxóssi, o guerreiro das matas. A força e a proteção de São Sebastião. São Sebastião estará te guardando, te protegendo. Planeje tudo, contato, diplomacia. Busque a sua vitória, agarre a sua chance. No trabalho, liderança. Nas finanças, conquistas. No amor, sensualidade, magnetismo, atração. Use e abuse, cante em cante. Olha, muito bom, gostei. Então, boa semana para você de virgem também. Vamos lá para mais atendimentos? Vamos falar com a galera de casa, que está aqui mandando bastante mensagem no arroba revista da manhã. Regina, deixa eu ver o nome da Regina, Regina Sommerfeld. Que bom que o programa voltou. Sucesso nesse novo ciclo. Obrigada, minha linda, de coração, viu? Meu nome é Regina Sommerfeld, nasci no dia 18 de outubro de 70. Quero saber se vou conseguir um emprego logo. Eu acho que essa deve ser uma pergunta recorrente nos próximos tempos agora, com relação a trabalho, emprego, né, Marcelo? São as transformações da pandemia, né, que vem propondo às pessoas o desafio, né, de se reinventar. Exato. Aqueles que têm o hábito, praxe de trabalho, vão ter uma certa dificuldade em retomar. Outros vão se adaptar muito bem ao home office e vão seguir assim. Enfim, o importante... Então, é que vai tentar uma situação completamente nova pra ganhar dinheiro, o que tá acontecendo com muita gente. Muita gente, muita gente. Temos até uma nova peça no nosso vestuário, que é a máscara. Sim. Não é isso? Tá rendendo dinheiro pra bastante gente também, é isso aí. Você vê que muitas oportunidades surgem aí no meio do caos. Mas a nossa... O que que saiu pra Regina, então? Vamos lá. A gente quer saber se vai trabalhar logo. Trabalha logo, Regina. Ô Regina, organize o seu meio ambiente, tenha fé, creia na força da vida, organização será importante, muito importante a organização pra você, Rê, faça tudo com união, é importantíssimo que a nossa telespectadora Regina saiba organizar-se emocionalmente, organizar-se materialmente, o mental deve ser buscado através de muitas reuniões, né? Se tá buscando emprego, faça as entrevistas, converse bastante durante as entrevistas, é preciso organizar e você terá vitórias e conquistas no seu trimestre, ok? Muito bom, ótima previsão então e boa sorte pra você, Lindona. É no encontro do trabalho, sim. Eba, delícia. Vamos voltar pro signos, então? Vamos lá. Agora é a vez dos Librianos, Matheus e Companhia Limitada. Librianos. 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 Como é que vai ser a semana deles? Os Librianos devem buscar a reestruturação. É preciso ter muita fé, a semana será de desafios, é preciso buscar os desafios com bastante paz, com bastante força interna. A grande força da gente não está fora, não é na pancada, é no jeito. Aqui o tato deverá ser utilizado, mas acima de tudo, fazer tudo com muita humildade, senso de reestruturação, poderá ter uma semana de turbulência, mas deverá superar a turbulência desde que haja com uma visão espiritualizada da questão, desde que saiba reavaliar as suas bases, desde que saiba proteger a sua mente. A sua mente poderá estar durante a semana um pouco mais perturbada, um pouco mais turbulenta, mas é importante que você enfrente as turbulências com esperança. Esperança e humildade, vontade de aprender, vontade de aprender, toda a diferença virá daí. No amor, dias melhores virão, nas finanças, economize, no trabalho, resignação. Muito bom, boa semana pra você de Libra. Agora é a vez de conversar com o escorpião e saber como é que vai ser a semana. Para os escorpianos, não é isso? Vamos ver o que é que o tarot mostra para os escorpianos nessa semana. Nós temos o arcano 20, o julgamento. E aí, para os escorpianos, a força, a proteção espiritual do arcanjo Gabriel, o arcanjo da anunciação estará com você. Para quê? Para trazer a transcendência, para trazer a vitória, para trazer a conquista. No trabalho, motivação, entusiasmo, novidades, nas finanças, libertação de crises. No amor, novos prazeres, busca de novos prazeres, novidades. Quem está separado poderá ter a grande oportunidade de uma reconciliação, de entendimento, de transcender os problemas. Quem está solteiro aí, solteira, terá a grande chance de encontrar um grande amor. Até a questão de almas gêmeas, nós temos nesta carta. Olha! É, será um período, uma semana muito favorável para o signo. Olha, a semana que vai render frutos para você de escorpião, coisa boa. Vamos falar com o sagitário agora? Sagitarianos agora, sagitarianos. Vamos ver como é que vai ser a semana de vocês. Para o sagitário, nós temos o arcano 4, o imperador. É, sagitário. A força e a proteção de Xangô. A força e a proteção de São Pedro, São João e São Jerônimo. Caminhos abertos na espiritualidade. Planeje tudo com autoridade e com coragem. Não seja comandado. Comande, sagitário. No amor, vitórias, concretizações. No trabalho, estrutura. Boa estrutura e realização. Nas finanças, poder. Vai ganhar dinheiro, vai ser bom. Ai, que bom! Gostei! Tenho bastante sagitariado na minha vida. Adorei essa carta. Vamos continuar? Agora com atendimentos. Vamos falar com a Jaque. Bom dia, minha linda! Ela não passou o nome completo. Tem algum problema? Não. Ela só colocou Jaqueline e... Não tem problema. A data de nascimento. Sem problema. A pergunta é importante sempre. E quando não há pergunta, a gente trabalha o plano mental, falando sempre da espiritualidade, como ela deve planejar o trimestre. Maravilhoso. Sem problema. A pergunta dela é, onde está o meu amor? Oh, onde estará o meu amor? Onde está o meu amor? Vamos saber onde é que está o amor da Jaque. Na paz e na tranquilidade. A força espiritual para a nossa telespectadora Jaque. A ligação com o seu anjo da guarda está positiva. Há bênçãos angelicais no seu momento. Sim, procure ancorar o seu anjo guardião. Hoje é o dia do anjo Merriel. E aí ela pode, sim, entre 9 e 9 e 20 da noite, que é o tempo que Merriel estará passando, ela pode fazer o salmo 3, por exemplo, ou o 21, que é voltado para o amor. O salmo 21 é um salmo de coroação afetiva. E ela poderá, sim, trabalhar este salmo em prol da realização dela. Boa ligação com o anjo da guarda. Está ótimo espiritualmente. Também a influência e a proteção do príncipe Mertatron. Príncipe arcangélico poderosíssimo. Portanto, caminhos espirituais estão mais que abertos. O que ela precisa fazer? Sintonizar melhor a comunicação dela. Buscar os acordos. Buscar a união. É difícil. Estamos em um período de distanciamento social. Mas temos uma salvação. As redes sociais, o Insta, o Face, o WhatsApp, que ela pode utilizar para benefício aí de descontrair, encontrar, conversar, interagir. É isso aí. E aí as coisas acontecem de uma maneira mais favorável para ela. Pode demorar para pintar uma relação, mas quando aparecer, surgirá um amor longevo na vida da nossa telespectadora. Ah, já. Que beijo. Obrigada pela participação, minha querida. Continuando com signos, agora é vez de Capricórnio. A gente volta que faltam três para a gente encerrar o Zodíaco, né? Capricórnio, a força e a proteção dos guias de luz, dos mestres ascensionados, caminhos abertos. Busque as reuniões, busque os acordos, trabalhe o diálogo franco, aberto e esclarecedor. No trabalho, realizações, conquistas, vitórias, associações importantes, mestrado e cátedra. Na parte financeira, ganhos. No amor, casamento, união, romance. Olha, tá bom, gostei. Semana boa para Capricórnio. E para Aquário, hein? O que será que sai? Ao signo de Aquário, para os aquarianos, um dos melhores arcanos do tarô. A força e a proteção de Oxum. Aqui nós temos Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes. Nós temos também a energia de Santa Sara Cali. O momento espiritual do signo é fantástico. A semana será de fazer a sua estrela brilhar. Faça a sua estrela brilhar, Aquário, com alegria, com transparência, com esperança. Nas finanças, prosperidade. No trabalho, sorte. No amor, brilho, conquistas, paixão, desejo, sensualidade. O amor está no ar. Revista da Manhã, revista da cidade. Eita, que delícia. Os aquarianos, então, com uma semana muito boa. Para encerrar, peixes, vamos terminar com os piscianos. Para os piscianos, aqui nós temos a alta magia. A pisciana vai estar bruxona. O pisciano vai estar bruxo. É preciso enfrentar os desafios com a ambição, moderar a ambição. É preciso buscar as vitórias com desejo, com vontade. Há que ter ganas de viver e de lutar. Há que ter vontade de viver, de lutar, de conquistar. Desde que haja com inteligência, com perspicácia, com oportunismo, mas que respeite os limites sociais, o pisciano terá uma semana de brilho. Nas finanças, lucros. No trabalho, desafios devem ser enfrentados através do bom humor. E no amor, paixão, desejo, estará caliente também. Olha, encerramos muito bem. Muito bom, Marcelo, gostei. Bom, a gente vai tirar uma carta agora para quem faz aniversário essa semana, né? Aquela carta que dá feliz ano novo, aquela carta que abre as portas de um ano especial e que, de repente, dá aquele alerta que mostra que tem alguma questão em que a gente tem que tomar um cuidado maior durante aquele ano. Não é isso, Marcelo? Sim. Vamos lá, então. Você tira a carta para os aniversariantes, por favor. Que seja feliz. Sim. Um ano lindo virá, sem dúvida. Aqui, a necessidade de cuidado. O cuidado será importante. A busca da paz só virá a partir do momento que enfrentar os desafios com clareza. Portanto, aniversariante, enfrente o seu desafio. Ainda há uma certa influência do inferno astral. Vai para um período de transição do arcano 16, entra o 14 e a temperança, de mais paz interior, de mais equilíbrio. Busque estar zen, busque ficar em paz, busque a paz através dos acordos. É muito melhor, né? Ou diria assim, é muito melhor mesmo um mau acordo do que uma guerra. Então, é importante que esses aniversariantes da semana busquem os melhores acordos com muita paciência. Com muita paciência, melhorem a cadência, respeitem o tempo e trabalhem melhor o tempo ao seu favor. Em frente às turbulências, humildade será importante, fé e esperança também. Ah, muito bom. Vai ser um ano ótimo, com certeza. Inclusive, um beijo para a minha querida amiga e comadre, Roberta, lá de Limeira. Beijo para a Roberta. Tem o mesmo sobrenome da Mari também, mas fez aniversário ontem. Então, também está entrando com essa carta aí no ciclo novo. Vamos tirar a carta da semana agora? Aqui é aquela carta também que responde energeticamente aquela dúvida que você tem, aquele questionamento, aquela situação que muitas vezes está pegando um pouco mais forte naquela semana. É uma mensagem que o Marcelo traz para a gente finalizar esse momento, né, Marcelo? A mensagem da semana. Uhum. Em frente aos seus desafios, as coisas às vezes não são fáceis, nem sempre são e não estão sendo, né? O Arcano 15 e o Diabo na saúde, ele fala do vírus. Tá. Ele é a carta do vírus. Ele é a carta do HIV, ele é a carta do Covid-19. A carta do cuidado, então. Ele é a carta da necessidade de trabalhar, de cuidar e para não cometermos excessos, né? Então, a grande mensagem da semana é essa. Cuidar. Vamos ter cuidado. Vamos evitar o excesso. A retomada deve ser feita de maneira clara, de maneira tranquila, de maneira serena. Não é porque abriu o buffet, né, que você não vai se cuidar, né? Não vai tomar o cuidado necessário, né? Então, assim, entender que a retomada, o recomeço não é o fim de tudo, né? A coisa não abriu 100%. Temos que tomar cuidado, né? A gente tem a questão do vírus ainda muito presente, né? Essa realidade, ela deve ser enfrentada com perspicácia, com inteligência. De mais pra mais, na vida sentimental, é preciso ter paixão, é preciso lutar, é preciso buscar o prazer, é preciso ousar um pouco mais, colocar irreverência, colocar bom humor nos momentos de crise. Ao invés de brigar, faça amor. Ao invés de discutir, busque sorrir. Sorria e vamos correr, vamos lutar e vamos vencer. Olha, um excelente recado que essa carta trouxe, sem dúvida nenhuma, um alerta muito importante. Eu vou deixar os contatos pra você aqui, do Marcelo Schmidt, que é tarólogo e numerólogo também. Pra consultas, cursos, rituais, você pode ligar no 11-3868-3302, 3868-3302. Pode mandar também um WhatsApp através do 11-94826-6006, 94826-6006. E também seguir no Instagram, no Facebook, através de Anjos e Arcanos. Anjos e Arcanos, tá bom? Meu querido, vamos terminar com um salmo que você trouxe pra gente? Uma mensagem final pra gente fechar esse ciclo, essa sua participação de hoje aqui, que foi tão especial. Eu já agradeço de antemão, viu? Eu o guiarei, conduzirei e o instruirei no caminho. A vitória lhe sorrirá. Acredite, confie, não deixe de seguir o caminho. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Salmo 33, versículo 8. Que o anjo Merriel coloque na sua vida, na sua casa, no seu coração, na sua inspiração, o melhor de tudo, o melhor da vida. Estamos vivos, é isso que importa. Estamos retomando e essa retomada deve ser feita com atenção e cuidado. Muita consciência. Força e fé. Muito, muito obrigado. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer, coração. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada a você. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente, que eu já conheci através do rádio também. Que seja uma longa história. Será. Obrigada pela presença, viu? Segunda que vem estaremos de volta. Beijos a todos. Obrigada, Marcelo Schmidt. Até a próxima.